Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu venho trazer mais um modelo de flor. Essa flor chama flor florena, ok? Para fazer essa flor eu vou usar o barbante branco número 6, o barbante vermelho número 6, o barbante laranjado mesclado e o verde mesclado, ok? Para iniciar eu vou começar com a nossa correntinha inicial e 6 correntes. 2, 3, 4, 5, 6. Vou fechar na minha primeira correntinha. Aqui eu seguro esse pedacinho para cá, para a gente ir arrematando ele junto. Aqui eu vou subir 3 correntes e vou fazer 1 ponto alto. Vou fazer 2 correntes, vou fazer 1 ponto alto e não vou fechar. E vou fazer mais 1 ponto alto e vou fechar junto. 2 correntes, 1 ponto alto e não vou fechar a última laçada. Vou fazer mais 1 ponto alto e vou fechar junto. E assim vai ficando, ó. Fechando de 2 em 2, tá? Formando assim, 8 pontos altos de 2 juntos, tá? 1, 2, 3. 3 bloquinhos de 2 pontos altos, ok? Com intervalo de 2 correntinhas, ó. 1, 2. Agora vamos fazer mais 1 ponto alto. Não fecha tudo. Faz mais 1 ponto alto. Agora fecha tudo, ó. 2 correntes. Assim vamos fazer. Já tem 4 pronto. Então vamos fazer mais 4. Finalizei, então, os 8 pontos altos. Vou fechar aqui, ó. Na primeira, nas 3 correntinhas. 1, 2, 3. Com ponto baixíssimo, tá? Aqui eu vou fazer uma corrente. Vou cortar o barbante. Vou deixar ele aqui. E vou pegar o barbante amarelo. Ó. E vou começar em qualquer um desses espaçosinho aqui, tá? Vou começar aqui com o ponto. Pera aí. Eita, mas tá dando trabalho, hein? Aqui nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Ou um ponto baixo. Tanto faz, tá? Só pra segurar o ponto. Aqui nós vamos subir 3 correntes. E vamos fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Isso aqui agora nós vamos fazer um ponto pipoca. Vamos virar o trabalho. Pegar no primeiro e correntinhas aqui, ó. Com ponto baixíssimo. Faz 3 correntes. Volta. No próximo espaço. Faz 5 pontos altos, ó. 1, 2, né? 3, 4 e 5. Você pode pegar pela frente também, ó. E puxar. Ó. Dá no mesmo. Ou pode pegar por trás. Igual eu peguei. Tanto faz, tá? 3 correntes e vamos de novo fazer os 5 pontos altos. Esse ponto pipoca tem dois jeitos de fazer ele. Tanto faz pegar ele puxando a laçadinha por trás. Ou... Puxando aqui, ó. Tá? Vou fazer agora por trás pra você ver, ó. Os pontos pipocas, todos que você for fazer, tem que ser 5 pontos altos. Todos iguais, tá? Senão vai ficar um maior e outro menor. Ó. Eu peguei por aqui. Ou você vira e pega aqui o último. Tanto faz, tá? Dos dois jeitos que fizer, vai ficar do mesmo igual. Tá? Então vamos fazer o restante e eu boto no final. Finalizei aqui, ó. Não tem ninguém que não, gente. Porque o meu resfriado ainda não ficou bom. Ó. Vamos prender aqui com o ponto baixíssimo. E vamos cortar o barbante. E vamos trabalhar agora com o barbante vermelho. Com o barbante vermelho. Eu vou começar aqui a minha laçada inicial. E vou começar aqui, ó. No meio de qualquer um dessas pedras, tá? Vou prender aqui com o ponto baixíssimo ou com o ponto baixo. Tanto faz, tá? Aqui eu vou fazer uma corrente. Um ponto alto. Um ponto alto duplo. Puxa duas laçadas. Duas laçadas, mais duas laçadas. Mais um ponto alto duplo. Ó. Meia pedra. Duas correntes. Vai um ponto alto duplo. Mais um ponto alto duplo. Um ponto alto. Uma corrente. E um ponto baixo. Ó. Vai ficando assim. A nossa pétala. Cazinho. Agora vamos passar pra próxima aqui. Faz uma corrente. Pode ficar só assim. Vamos passar pro próximo com o ponto baixo. Uma corrente. E vamos repetir. O mesmo processo, tá? Um ponto baixo. É uma corrente. Um ponto alto. Dois pontos altos duplo. Duas correntinhas. Dois pontos altos duplo. Um ponto alto. Uma corrente. E um ponto baixo. Vamos fazer. É no meio de cada pipoquinha aqui, tá? Finalizei aqui as pétalas. Todas as pétalas vermelhas. E agora nós vamos prender. Aqui dentro com o ponto baixíssimo, né? E vamos cortar o barbante. E começar a trabalhar com o barbante verde. Com o barbante verde. Vou fazer a minha passadinha inicial. E vou começar a fazer. Depois no final a gente arremata todas essas linhas que estão sobrando, tá? Com a agulha. Aquela agulha de costurar mais grossa. Aqui atrás. Entre uma pétala e outra. Ó. Tem duas laçadinhas, tá vendo? De uma pétala e da outra. Aqui no finalzinho, ó. Vamos começar aqui com o ponto baixo. E vamos fazer aqui. Vou fazer cinco correntes, tá? Cinco. Aqui entre uma pétala e outra, ó. Bem aqui no pezinho, vamos fazer o ponto baixo, tá? Ó. Cinco correntes. Entre uma pétala e outra, vamos fazer o ponto baixo. E assim nós vamos fazer por toda a volta. É... No total de oito, tá? Oito argolinhas. Finalizei aqui, ó. Vou passar aqui pra dentro com o ponto baixo. Ou ponto baixo, tanto faz. Aqui eu vou fazer uma corrente. Um ponto alto. Dois pontos altos. E vou fazer um ponto duplo. Mais um ponto duplo. Opa. Duas correntes, tá? E vamos fazer de novo mais dois pontos duplo. Vamos repetir a mesma que nós acabamos de fazer. Os dois lados são iguais. Um ponto alto. Mais um ponto alto. Ficando assim, tá vendo? Uma corrente. Uma corrente. Um ponto baixo. Agora aqui, pessoal, nós vamos fazer uma laçada. Vamos pegar aqui na pipoca, ó. Tá vendo a pipoca aqui? Ó. Então, nós vamos pegar por trás da pipoca e fazer aqui um ponto alto. Ó. Um ponto alto. E vamos lá atrás de novo, ó. Na correntinha, tá vendo? Ó. Fazer um ponto baixo. E vamos fazer... Os dois pontos. Vamos fazer... Repetir de novo essa pétala. São dois pontos altos, dois pontos duplo. Duas correntes. Dois pontos duplo. Um. Dois. E dois pontos altos. Uma corrente e um ponto baixo. Ó. Vai ficando assim os pétalos. Ó. Nós vamos fazer a laçada. Vamos pegar aqui na frente, ó. Pegando por baixo. E vamos fazer aqui um ponto alto. Ok? Ó. Um ponto alto. Vamos lá atrás de novo na... Nas argolinhas. E vamos fazer novamente... Vai ficando assim, tá vendo? Pegando a laçada aqui, ok? Então, vamos fazer por toda a volta esse meio procedimento, ok? Então, vou finalizar aqui, ó. Aqui dentro, tá vendo? Com ponto baixíssimo. Vou cortar a linha e volto pra mostrar pra vocês como que ficou a flor. Então, assim que ficou a flor... Quando você terminar, é só você ir puxando assim, ó. Ajeitando as pedras. E fica legal. Agora, nós vamos pegar uma pérola. E colar aqui no meio, tá? Eu uso a metade da pérola. Mas se você usar a pérola inteira, você pode passar o barbante por dentro e costurar. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dessa vídeo aula, tá? E se você gostou, deixa o joinha abaixo do vídeo. Quem não se inscreveu no canal? E deseja continuar assistindo as minhas vídeo aula? Se inscreve no canal. Do lado de inscrever-se, tem um sino. É só você clicar no sino e ativar as notificações, ok? E todos os vídeos que eu postar, você vai receber em seu e-mail, ok? Desculpa aí, gente. Esse vídeo é porque eu ainda tô muito resfriada. Mas eu não vou deixar de gravar as vídeo aula. A não ser que eu fique ruca, sem voz, né? Vamos torcer que não. Mas, fora disso, eu vou continuar gravando, se Deus quiser. Deus vai nos abençoar e a gente vai continuar fazendo as vídeo aula de flores, tá? Que tá sendo muito pedido. Todo mundo pedindo pra mim continuar fazendo flores. Então, eu vou continuar fazendo as flores, ok? Então, beijo. Obrigada pelos comentários, pelos carinhos, tá? Beijo pra todas e até o próximo vídeo. Tchau! Fiquem todos com Deus. Tchau! 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 Tchau!